Ah, que bom, hoje é feio, é bom. Ufa. Ó, já que meu som vai estar sem bateria. Eu sou uma pessoa... Gansada. Vou mexer no meu computador pra ver se tem uma coisa nova no meu canal. Talvez tenha uma visualização no meu vídeo. Eu tenho tantos inscritos no meu canal. E aí, pessoal, tudo bem? Gente, primeiramente eu quero pedir desculpas por não ter vídeo. Eu já vou explicar isso, mas agora eu quero pedir muito obrigado por 30 flechados. Eu não tive tempo de esbolar um slogan melhor. Mas, gente, eu tô muito feliz. E, obviamente, a culpa é de vocês. Então, tranque as portas da sua casa porque você pode ser preso por ajudar uma pessoa. Eu. Gente, eu tô muito feliz. Eu ganhei 30x. E, obviamente, essa história não foi verdadeira. Eu tava lá em Maricá e tal. Meu filho, eu ia dar um. Tava lá em Maricá. Feliz Paz. Nossa, eu sou uma pessoa muito maluca, cara. Eu tava lá. Eu tava lá mexendo no celular. Então, gente, eu estava com 29 inscritos. Ai, quem se inscreveu, né? Minha amiga do colégio. Caraca, dou vontade de dar um abraço nela. Mas, gente, aí que eu tava mexendo no meu celular, eu recebi a mensagem de quem? Senhor YouTube, você me mandou isto. A minha placa de pedra. De 30 inscritos. Cara, gente, eu tô muito feliz. Caraca. Congratulons. Tô achada na cabeça. Oh, que maneiro. Gente, isso não seria... Tipo, vocês têm noção de que 30 pessoas é pouco. Mas, cara, sem uma pessoa, eu já vou estar feliz. Primeiro inscrito, eu fiquei assim, ó. Ó, a pessoa acredita em mim. Caraca. Gente. Pra quem sabe, viu o meu primeiro vídeo e tal. Se você ir no comentário, você vai ver alguns comentários que não são muito legais. Isso me deixou triste no começo, mas aí eu continuei. Não foi por causa disso que eu dei aquela parada enorme do canal. Vocês vão saber porquê. Eu tava viajando e tal. Mas isso aí é espaçado. Óbvio que o YouTube não me mandou isso. Mas eu vou cuidar disso aqui. Nenhum aruã vai cortar isso daqui. Ninguém vai cortar isso daqui. Isso é, obviamente, graças a você, meu amigo, que se inscreveu no canal pra noite, né? Eu estava cansado. Mas, gente, eu vou contar como eu consegui ter inscritos. Gente, quando eu parei de me achar no canal, quando eu parei, tipo, fazer vídeo e tal, eu tive o último dia de aula. Aí depois era o feirelão. Aí meu querido amigo Gabriel Alves, o que ele fez? Ele simplesmente... Vou deixar o nome do canal dele, é Gabriel Gamer, se inscrevam lá. Tem mil Gabriel Gamer, mas eu não sei qual é o dele. Eu vou deixar aí na descrição pra vocês saberem. Gente, ele falou, cara, por que você não jogou online? Pô, boa ideia. Qual o nome do aplicativo? Tá, baixando o aplicativo? Gente, eu consegui fazer muito amigo. Você está vendo o vídeo, obviamente, eu te conheci lá no... Minecraft. Caraca, então, tipo, foi isso, foi a chave. Então, agradeço a você, Gabriel Gamer, Gabriel Alves. E eu quero falar o nome de um amigo meu aqui, Gustavo BR. Meu melhor amigo me pediu pra falar o nome dele aqui, vou deixar na descrição. E eu quero falar um negócio. Gente, o PewDiePie é o melhor youtuber do mundo. Eu vou ter 42 milhões de inscritos. Um dia eu vou ter. Um, 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 um dia eu vou ter. Isso vai ser graças a você, 30 pessoas que se inscreveram aqui. Gente, agora, para de atuar. Quero pedir, eu quero pedir obrigado. Sério, sério. Vocês são, vocês são muito bons. Vocês são muito fero. Eu amo vocês. Tchau, dá o like no vídeo. Ah, peraí. Gente, vocês estão vendo essas pessoas que eu sou inscrito? Tipo, são meus amigos do colégio. Então, eu vou deixar o nome dessas pessoas na descrição pra vocês se inscreverem lá. Porque são muitos meus amigos e tem, tipo, são vários. Entendeu? Valeu, tchau. Fui.